Prepare-se para essa meditação orientada. Reserve esse tempo só para você. Acomode-se com conforto. Observe sua respiração. O ar que entra. O ar que sai pelas narinas. Relaxe. Não há pressa. Se for bom para você, feche os olhos com delicadeza. Se preferir, pode deixar os olhos abertos, mantendo o olhar numa mesma direção. Os olhos também podem estar semi-abertos. Não se esforce nem concentre demais. Relaxe. E observe como está sua respiração agora. A partir de agora, a sua atenção está no fluxo de luz. Observe-o sem fazer nenhum esforço. Seja amável com a sua mente e com o fluxo do pensamento. Relaxe. Observe. Observe as sensações físicas em seu corpo. Sinta os pontos de contato do seu corpo com a superfície onde você está. Observe as sensações físicas em seu corpo com a superfície onde você está no fluxo do seu corpo com a superfície onde você está no fluxo do seu corpo com a superfície. E retorne à sua atenção para o ar que entra e que sai pelas narinas. Observe o suave movimento do abdome coordenado com a respiração. Agora sua atenção está no centro do peito, no tórax. Observe o movimento natural do tórax que expande e contrai com suavidade a cada respiração. E a sua atenção é direcionada novamente. Para as narinas, observe o ar que entra e que sai pelas narinas. Relaxe, permita que a respiração flua naturalmente. Relaxe. 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 Do livro O Cérebro de Buda, de Rick Hanson, com Richard Mendions. Quando a empatia falha. Apesar de todos os seus benefícios, a empatia some rapidamente durante a maioria dos conflitos e esmorece aos poucos em relacionamentos longos. Infelizmente, a empatia inadequada desgasta a confiança e dificulta a solução de problemas interpessoais. Pense em alguma ocasião em que tenha se sentido incompreendido, ou pior, em uma situação em que a outra pessoa nem tenha tentado entendê-lo. A falta de empatia tem consequências. Quanto mais vulnerável a pessoa for e mais alta estiver a expectativa, maior será o impacto. Por exemplo, se não houver empatia suficiente por parte dos pais, a criança se sentirá insegura nos relacionamentos. Em outra escala, a falta de empatia leva à exploração, ao preconceito e a atrocidades terríveis. O lobo do ódio não é dotado de empatia. Novamente, observe sua respiração. E após a próxima exalação, Movimente dedos dos pés e das mãos. Faça movimentos que o seu corpo pede. Espreguiça, ou seja, suspira. E retorne ao aqui e agora. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Namastê.